E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs. Esse vídeo é rapidinho, é só pra anunciar, apesar que já foi anunciado no Central HQs, anunciar o vencedor do sorteio do encadernado do Capital América, que não tá aqui, mas que eu vou enviar pra ele na segunda-feira, e pra comentar também de outros sorteios. Primeiro vamos falar do vencedor que foi o Lorenzo Henrico Fotobeni. Ele tem um canal também que tá na descrição aqui desse vídeo, deixo a dica pra vocês. Mas, com relação a esse sorteio, o pessoal, normal, tem que questionar mesmo, porque eu fiz oito regras e tinha que analisar as oito regras, como se trata do primeiro sorteio, queira ou não, tinha um furo aqui, um furo ali, que poderia dar margem pra várias interpretações, outras, mas eu verifiquei todas as regras e foram cumpridas pelo Lorenzo. E, na verdade, muitas regras ali eram simplesmente pra dar uma maior visibilidade pro canal, pra trazer mais público e tudo mais. Mas, mesmo assim, ele cumpriu as regras, mas, queira ou não, tinha algumas que davam dupla interpretação. Por exemplo, falava compartilha o vídeo, daí tinha gente que compartilhou a postagem, tinha gente que compartilhou, e deveria ser a postagem que eu queria escrever, daí teve gente que compartilhou o vídeo. E eu considerei que qualquer coisa desse sentido seria válido. E teve um questionamento com relação ao compartilhamento dos vídeos na timeline. E o Lorenzo, eu entrei na timeline dele, ele me aceitou como amigo e tal, e tava lá no dia 23 de abril, ele publicou dois vídeos, no caso o vídeo da promoção, e mais um outro vídeo do canal, cumprindo as regras 5 e 6. E depois ele também tinha compartilhado outros vídeos em outras páginas. Então, eu achei suficiente isso, eu sei que pode ter questionamentos e tudo mais, então até por isso eu vou mudar um pouco as regras, tentar ser um pouco mais rígido, nas próximas regras, que serão menores, são menos regras também nos próximos sorteios. Então, eu espero que fique esclarecido, e eu não conheço o Lorenzo, e não tenho porquê querer favorecer ele nesse sorteio aí. Então, falando dos próximos sorteios, tem pelo menos mais quatro materiais que eu pretendo sortear, eu vou fazer o sorteio no decorrer do ano aí, pode ser que eu faça no próximo mês, pode ser que eu aguarde um pouquinho mais. Então, novos sorteios com umas regras, novas regras, e menos regras também. Então, galerinha, é só pra dar uma satisfação pra vocês, dizer aí pra vocês acompanharem o canal, que novos sorteios aí virão, e eu vou tentar ser o mais transparente, e com a maior lisura possível aí nos sorteios. Beleza, galera? Um abraço pra todo mundo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho